Música Comunicação e solidariedade, a combinação perfeita. Esta é a noite promovida pelo Rotary Clube de Colatina. Desfile e jantar beneficente aqui no cerimonial Simonati, com a participação das lojas Fiorita, Marchê e Valéria Felizberto. Uma noite cheia de glamour e encanto que você confere junto com a gente. Música Em tempos de voluntariado, é fundamental que a moda do comprometimento com a sociedade cresça cada vez mais. E o Rotary Clube tem esse lema, o comprometimento em servir, dar de si antes de pensar em si. E foi com esse intuito que realizou o desfile e jantar beneficente, com o lançamento das coleções Primavera-Verão 2011 e 2012, das lojas Fiorita, Marchê e Valéria Felizberto. Música As três lojas mostraram as principais tendências, cores, padrões e novidades do mundo da moda. A primeira na passarela, ao som de Gabriel Felipe, foi a coleção de Valéria Felizberto, esbanjando toda a esticação. Os planos que eu fazia, até pensar que um dia não ia mais dar certo. Sabe, por mais que a gente cresça, por mais que eu te conheça, não ia mais dar certo. Sabe, por mais que a gente cresça, por mais que eu te conheça, não ia mais dar certo. Sabe, por mais que eu tenha sorte, por mais que eu seja forte, não ia mais dar certo. Se lembra dos planos que eu fazia, até pensar que um dia não ia mais dar certo. Stefania, como está sendo participada essa noite? Olha, eu fico encantada. Me fala, está lindo ou não está? É uma coisa linda, os modelos, a ideia. Eu achei muito interessante o estilo, quer dizer, foi temático. É uma coisa que a gente não acha que é direto. Então, assim, eu fico muito feliz, porque num cotidiano igual o nosso, corrido, trabalho, filho, marido, você sair numa quinta-feira, vamos no jantar árabe, ver um monte de coisa bonita, nossa, é muito aprazível, né? Ao paladar, que está uma delícia, e aos olhos. Eu adorei, achei muito legal, muito bonito, a iniciativa. Eu vou ser sincera. Eu acho que Colatina não perde para centro, como Vitória, como Rio, em hipótese alguma. Está sendo maravilhosa. A noite propõe para a gente momentos bonitos. A iniciativa do Rúter para nós é maravilhosa. Traz ao povo colatinense o motivo, a participação, né? De você participar, ser alegre e contribuir para o bem ao próximo. Quem ama sapatos, pode se encantar com os modelos e novidades bacanas da Marchê, que darão um toque especial ao seu look. Música 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 Doutora Sandra, o que você achou dessa noite especial promovida pelo Rotary? Agradável demais. Uma quinta-feira sensacional. Está de parabéns do Rotary Club, pela iniciativa de patrocinar, ajuda o próximo. Isso é uma coisa muito bonita. E o desfile estava lindo, né? Todas as lojas, as peças mostradas, maravilhosas. Ah, é muito bacana. Eu acho que é uma noite muito especial. Não só pelas comidas que estão sendo servidas aqui, pelas pessoas que estão aqui frequentando esse ambiente, mas sobretudo pela causa que se propõe a gente, mas sobretudo pela causa que se propõe a entidade que é de angariar recursos visando o bem do próximo menos favorecido. E seria muito interessante que outras entidades promovessem encontros como esse que nós estamos vivendo aqui hoje. Para fechar a noite de glamour, quem subiu a passarela montada no cerimonial Simonassi foi a loja Fiorita. Moda praia e também looks modernos e elegantes para diversas ocasiões. Moda praia e também looks modernos e elegantes para diversas ocasiões. Moda praia e também looks modernos e elegantes para diversas ocasiões. Moda praia e também looks modernos e elegantes para diversas ocasiões. Muito lindos, as joias da Valéria maravilhosas também O jantar foi perfeito, está tudo muito bonito O Rotary Clube de Colatina mais uma vez dando um show de solidariedade Realizando uma noite mais que especial, cheia de solidariedade e também de beleza Aqui comigo a presidente do Rotary que vai poder nos falar como é mais uma vez realizar um evento desse porte de Norá Olha, realizar um evento desse porte para o Rotary, para a sociedade colatinense É um orgulho muito grande, porque a gente não trabalha sozinho Nós precisamos da comunidade, porque em Rotary nós temos um lema Dar de si antes de pensar em si e conheça si mesmo para envolver a humanidade Então aqui a gente está envolvendo a sociedade toda, né? E o Rotary é isso que vocês viram naquele telão É humanitário, nós vimos ali que ele, a poliomelite É um dos trabalhos mais sérios de Rotary É um dos nossos objetivos maiores É a alfabetização, a saúde de um modo geral E o Rotary é isso aí, a gente está aqui para servir E sempre com a ajuda da sociedade Então os clubes, a gente é envolvido E nós temos Rita, que é nossa vice-presidente Então com esse desfile que ela fez, onde a gente envolveu a Valéria, a Machê, Valéria Felisberto, a Machê com calçado E quer dizer, a gente uniu o útil ao agradável E esperamos que este evento nós vamos repetir todos os anos Contando com o apoio da sociedade colatinense Os nossos companheiros, a gente viu todo mundo aqui trabalhando, ajudando Então isso é que é Rotary Após prestigiar a beleza das coleções Os convidados puderam saborear um delicioso jantar árabe A noite foi perfeita Gente bonita, descontração, decoração ao estilo Um evento que valorizou a moda, a beleza e o amor O amor ao próximo A noite foi perfeita